E aí galera, hoje eu vou passar o solo da música Luz da Minha Vida Vou fazer o solo normal, depois faço lentamente com a tablatura Fazendo o tom de Lá Maior Olha lá, o solo fica assim Lentamente fica assim, primeira parte Seis vezes De novo, olha só Próxima parte De novo Próxima parte De novo, olha só Próxima parte De novo Bate uma vez a raça Próxima parte De novo E o final De novo De novo De novo De novo De novo De novo De novo